Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? O que é isso? O que é a splinter? Caden, vamos para o próximo passo. Não, não é a race. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa, Jessi está agora no segundo passo. Não se não se for a terceira para a segunda vez. Não se for a segunda vez. Láguas deixadas! Láguas deixadas! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto